Bom gente, hoje eu vou falar sobre ligados mistos. O que seriam ligados mistos? Você misturar os ligados ascendentes com os ligados descendentes dentro do mesmo fraseado. E pra isso a gente vai aplicar já dentro de um contexto musical, dentro de um contexto que você possa aplicar na sua improvisação, no seu solo. Tá legal? A gente vai aplicar em cima do acorde mixolídio. Do acorde dominante. Dentro do modo mixolídio. Tá ok? Vamos usar aqui o Lá maior. O Lá mixol. Tá bom? E a gente vai fazer uma digitação de três notas por corda. Como é que vai ser? Dedo 1, dedo 2. Dedo 4, dedo 2. Começando aqui da tônica. Tá ok? Depois você vai repetir essa mesma digitação na quinta corda. Depois na quarta. Depois na terceira. Aqui no Dó sustenido. Depois na segunda. Começando do Fá sustenido. Da sexta. E na primeira. Começando da nona. Ok? Então vai dar isso aqui. Você está utilizando o ligado ascendente. E o ligado descendente. Do 4 para o 3. Depois treine em Sol. Lembrando. Sempre treine com o metrônomo. Comece com cocheias. Depois vai para tercinas. Semicocheias. E sempre tentando fazer de uma forma musical. Botar uma base. Se você tem aí bend na boxe. Ou então baixe um backing track. Só com uma nota. Só com um acorde. E vai treinando. Para que você internalize melhor na sua técnica. Beleza? Valeu!